Pessoal, nada adianta eu falar aqui no canal sobre esse tantão de coisas do universo da produção musical se de fato eu não consolidar o que eu falo como produção musical. Mostrar um produto musical que eu faça. E por isso, nesse vídeo de hoje, eu venho falar do single Cicatriz, que faz parte do nosso próximo álbum, Isabela Bretz e Rodrigo Lano. E hoje tem um videoclipe maravilhoso pra mostrar pra vocês. Tá aqui no card, tá na descrição o videoclipe, a música tá nas plataformas. Esse videoclipe foi dirigido pelo mestre Jackson Abacatu. E deixo aqui um pedido pra você parar o seu tempo, pegar um bom fone de ouvido, boas caixas de som, ouvir o material, ouvir o trabalho que eu tô fazendo, né? Não só eu, eu e Isabela Bretz também. Mas no caso, você tá seguindo o Lógico Pro Brasil, você confia no meu conteúdo. O que eu tenho pra mostrar nesse momento é isso. E espero em próximos vídeos, próximas semanas, meses, todas as músicas desse álbum, essa é a primeira, é o primeiro single, eu abri o projeto de alguma forma pra mostrar a coisa relacionada à gravação, edição, mixagem, masterização, arranjo, concepção e várias outras coisas. Porque senão, não tem propósito manter um canal falando sobre o universo da produção musical. Isso tem que virar produto, isso tem que virar som, e no caso, som e imagem, no caso do videoclipe. Baseado nesse trabalho, eu criei uma série, recomendo que você assista também, acompanhe, é Como Produzir um Álbum. Inicialmente seriam sete vídeos, decidi fazer mais do que sete vídeos, na descrição também tem a playlist, já lancei alguns vídeos, pra mostrar pra você que acompanha o canal, que não é um bicho de sete cabeças, mas também não dá pra fazer de qualquer jeito. Exige equipe e tudo mais, mas se você pegar pra fazer sozinho, é importante você não pular etapas, você levar a sério o seu próprio trabalho. É uma trajetória difícil lidar no mundo da produção musical, por quê? Quando a gente vai lançar algo, e eu tenho certeza que você, que grava suas coisas em casa e tal, passa pelo mesmo processo, na hora que a gente vai lançar, as pessoas acabam não demonstrando tanto interesse. Aí a gente tem que investir bastante dinheiro pra chegar no público. É assim que funciona, né? E problema algum. Só que no caso do conteúdo aqui do Lógico Pro Brasil, que tem um bocado de gente seguindo, pessoas sérias que estão acompanhando o canal, deixando várias perguntas que eu respondo toda semana, a única forma que eu tenho de provar o que eu falo aqui é através dos sons. Então, escute do início ao fim, o pior que vai acontecer é você não gostar, tá bom? Mas se você gostar, contribua com o nosso trabalho, compartilhando com as pessoas, falando sobre isso. E, de verdade, eu entrego em cada trabalho que eu faço, 100%. Nesse trabalho que nós vamos lançar, aos poucos, essas músicas, eu entreguei mais do que 100%, de verdade. Tudo em mim, diz a dos nós, e conto com o tempo pra me acompanhar. E, de verdade, eu entrego em cada um, e conto com o tempo pra me acompanhar. Obrigado.